E aí galera, eu sou o Tom, estamos aqui na Queda Livre e vamos jogar o Charles agora do avião. E aí garoto, tá amarradão aí já? Tô preso já. Isso aí, tem que tá preso, meu. Sim, sim. Isso aí. Eu sou o Tom, vou estar te acompanhando, tá legal? Beleza. Quem veio junto com você aí pra participar? Tio Heraldo. E aí Tio Heraldo, vai com o Fagundão aí. Isso aí. Isso aí. Show. Vamos fazer o nosso treinamento aqui no carrinho? Bora. Vem comigo, vamos lá. Você. Biá, Biá, Biá e tal. Música 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 O que é bom, velho? E aí, Eduardo? E aí? Caralho! Puta que pariu! Vale a pena, cara! Até a próxima! Falou! Valeu, cara! E aí, garoto! Curtiu? Valeu muito a pena! É isso aí! Mandou super bem, cara! Para comemorar o aniversário em alto estilo, né? É, isso aí! É nóis, galera! Parabéns aí! Queda livre! Valeu, tchau!